O Hugo tirou o boné, tá suando a careca do Hugo, saindo as pingas, coçando as carecas. Eu não parei nenhuma vez. Faz o Correia, vamos ver se tem uma carta, uma carta do Correia, ali ó, coisa do Correia. Passa dentro de novo, Zé Vinho, passa dentro de novo, gostei. Eu quero ir para aqui. É, não entrava nada aí, ó. Cuidado com o rapaz aí. Vamos ver se ele está um pedalandinho aí. Já é o terceiro vídeo já. Eu vou mandar para minha cunhada. Minha cunhada fica doido. Ô, louco! O que eu mais estou fazendo em pedalar aqui? Pedala aí, Guilherme! Aaaaaalgh! Estamos voltando agora para entregar a bike O que é que é que é que é a bike Olha lá, olha lá, olha lá É só o parque que está parado agora! O parque é mais! O que mais eu faço é pedalar, olha aí! Ainda bem que não tem show hoje! Estou pedalando! Entra aqui! Entra!